que está sendo revitalizada, está passando por uma obra, inclusive há muito tempo os feirantes estão aguardando aí essas mudanças que parece que agora vai, né? O prefeito até publicou um decreto aí criando um grupo de trabalho com foco nesta mudança. É isso mesmo, Pedro? Boa noite. Boa noite, Danuz. E sobre esse assunto, assim, eu comento com muita propriedade até a título de informação. Eu sou filho diferente, eu sei como que aquelas pessoas ali que trabalham duro, debaixo de sol, de chuva, elas lutam honestamente para conquistar os seus objetivos na vida. Mas a informação é a seguinte, um decreto foi publicado pelo prefeito Rogério Cruz da criação de um grupo de trabalho presidido pelo titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Então, esse grupo vai ser criado para eles poderem sentar e aí a gente vê imagens bem recentes das obras que aconteceram na Praça do Trabalhador, que fica ali ao lado da rodoviária. E aí esse grupo, ele vai ter a função para apresentar um plano de ação para mudar a Feira RIP e a Feira da Madrugada para a Praça do Trabalhador. Porque com a reforma, os trabalhadores da Feira RIP foram recolocados ali nas proximidades, porque o grande espaço que foi reformado, que a gente viu agora há pouco, ele ficou isolado para as obras poderem acontecer. A expectativa da Prefeitura de Goiânia é que as obras na Praça do Trabalhador, elas sejam concluídas no final do mês de junho. O grupo, ele vai discutir o quê? Pontos muito importantes para os feirantes. A questão de cadastramento, normas de dias do funcionamento da Feira RIP, horários, que é muito importante, equipes que ficarão encarregadas para montagem, porque às vezes as pessoas vão na feira e aí encontram as barracas já montadas no domingo, no sábado, mas esse trabalho normalmente começa um dia antes da montagem. Vão definir também modelos das bancas, se vão mudar ou não, até porque como a praça está novinha, é interessante também a feira melhorar a sua estética para acolher melhor compradores que chegam, que vêm do Brasil inteiro. A Feira RIP recebe ônibus, excursões de pessoas que vêm de todas as outras regiões do Brasil, que vêm comprar em Goiânia para revender na sua cidade, no seu estado. Então, é muito interessante que a Feira RIP esteja bonita para receber essas pessoas, funcional, aconchegante para receber bem essas pessoas que vêm de outro estado. Então, esse grupo, ele está sendo criado, foi publicado hoje, o objetivo da Prefeitura de Goiânia é que em 90 dias eles já definam todas essas situações para começar a executar. O grupo, esse grupo criado, ele vai ter a participação de 11 pessoas, sendo que dois vereadores, representantes dos feirantes, representantes ali do terminal rodoviário, que fica bem do lado, e é importante também se discutir isso. Representantes da 44, então serão muitas pessoas aí que irão participar desse grupo que o Prefeito Rogério Cruz divulgou no decreto do Diário Oficial na tarde de hoje. Vamos ver, né, Danusa? Porque o que a gente quer é que essas pessoas tenham aí condição, estrutura para poderem vender aquilo que eles passam a semana inteira fabricando, né? E dali sai o ganha-pão do feirante, da feirante, muitos aí criam famílias e tem a Feira RIP como única fonte de renda. Então a feira voltará para a Praça do Trabalhador, esse é o projeto. Pedro, como você disse no começo do link, você fala com propriedade, filhos de feirantes, eu estive lá na Feira RIP, ó, tô até olhando o dia exato da matéria, aqui no dia 6 de fevereiro de 2021, e era exatamente essa cobrança dos feirantes, porque essa obra da Praça do Trabalhador, ela tá atrasada, ela já era pra ter sido entregue, né? É uma expectativa muito grande, porque os feirantes, eles foram realocados ali num local temporário, mas esse local quando chove e alaga, a gente já mostrou aqui várias vezes, vários feirantes perdendo mercadoria, não conseguindo aí até manter a distância de uma barraquinha para outra, como se recomenda por conta da Covid, e essa é mais uma vitória, a gente espera que tudo se resolva nesse prazo, não é mesmo, Pedro? É, é aquela situação, né, com a obra ali do lado, muitas pessoas vendem roupas, no caso, aí se tem sol, é poeira, se chove, é lama, né, é água que cai na roupa, então tem que ter essa estrutura, e a gente vê que muitas pessoas só dependem da Feira RIP. Até um tempo atrás, quando o Bittencourt era o secretário, né, de obras municipal, as obras estavam acontecendo, aí depois que aconteceu a mudança no secretariado da Prefeitura de Goiânia, a obra parou, e agora o prefeito Rogério Cruz coloca aí como prioridade. É valorizar, né, ali tem seres humanos que estão em busca do seu dinheiro honesto, e simplesmente, Danusa, eles só querem trabalhar, só isso, eles não querem mais nada, eles só querem condição para trabalhar e poder vender seus mercadorias. Obrigada, Pedro. Então a gente continua acompanhando essa decisão da Prefeitura, esse prazo aí de 90 dias, para que esse grupo defina como que vai ser esse retorno para a Praça do Trabalhador, para um local que está sendo totalmente modificado, restaurado, vai ficar uma feira mais bonita, a gente sabe que a Feira RIP é uma das mais importantes do nosso estado, e a gente continua acompanhando e mostrando aqui para você, na telinha da TBC, todas essas mudanças. Obrigada, viu, Pedro?